Música Fala rapaziada, beleza? O Wolfie aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E vamos pessoal, hoje estamos aqui já começando Mano, com um pokémon super épico Que é o Nidoqueen, galera E eu quero esse pokémon, mano Vamos dar um Flamme Charge dele Nossa, ele é forte, hein, Leck? Ele é forte, hein? Meu Deus, ele matou o meu Pig Inlight, mano Caraca Tá, vou jogar o Hitmon Top Acho que vou jogar o Lee, mano Mas acho que... Eu tô com medo do Lee matar ele, velho Vai Ai, boa, boa, boa Os Norax não matam ele, os Norax não matam Ai, meu Deus do céu Deixa ele com um de vida Oh, my God Oh, my God Vamos lá, galera Tenho 19 Ultra Balls aqui Então, pessoal Se você gosta de Liga 8 Se você quer, mano Que eu pegue esse pokémon, pessoal Já deixa seu like aí embaixo Pra gente conseguir pegar esse Nidoqueen Vamos lá 3 2 2 1 E vai, 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 vai Veni do Queen 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 Boa, galera! Mano, eu falo Que é só vocês deixarem o seu like Que a gente consegue pegar os nossos pokémons, galera Boa, galera! Boa, boa, boa! Até tomei um golinho de café pra comemorar aqui, galera Boa, velho, boa! Mano, então é isso aí, galera Meu, estamos aqui no nosso episódio número 17 Acho de Liga 8, mano Muito obrigado pelo feedback que vocês vêm dada, galera Vocês curtem a série Querem que a série continue, galera Não esqueçam, por favor De avaliarem o vídeo com o seu like aí embaixo Que é super importante mesmo, galera É... Mano, se vocês curtem realmente a série Vamos tentar chegar aos 10 mil likes, galera Sei que a gente consegue Todos os dias às 1h30 da tarde Vamos ter Liga 8 aqui no canal Então, mano, venha aqui no canal conferir, beleza? Então, mano, é nóis Então já apoia seu vídeo aí Saiu hoje 11h30, galera Um vídeo que eu fiz especial Por luz de aniversário pra ele, beleza? Então, se você perdeu Vai lá conferir, ok? 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 Então, vamos lá, galera Bom, o que eu quero falar Às vezes nesse vídeo de hoje Vocês já sabem que eu tenho Uma das aves lendárias, né? Um dos pássaros lendários, né? Então Não, tem não Eu tô começando a ir, né? Tem quantas... Ixi, eu tô... Tem um negócio O meu manecair já tá bugado, velho O manecair às vezes buga Não sei porquê, galera Porque às vezes não aparece o chat, entendeu, velho? Eu não sei o que acontece, velho Mas ele dá aquela bugadinha Depois eu vejo Então quantos pokémons faltam Deve faltar alguns ainda Mas, bom O que eu quero fazer Nesse episódio Ou no episódio que vem? Eu quero ir atrás do... Como que é o nome? De mais orbes A gente tem que ir atrás de mais orbes Matar mais bosses Pra pegar mais orbes Eu quero fazer uma orbe do fogo Já comecei a orbe do fogo, na verdade Que é essa daqui Quero fazer a orbe do raio E a orbe da água Do gelo, né? Que é do Articuno E a gente precisa Achar um... Como que é o nome? Um... Um bioma de gelo Pra tentar achar Um negócio, né? Pra tentar achar o... Como que é o nome daquele negócio? O templo, né? O templo do Articuno Que eu quero Pra caramba Um Articuno Eu quero as três aves lendárias No meu time Entendeu, galera? Então vamos tentar Achá-las, né? Bom, vamos lá Tô meio doente também, galera Velho Me garanta, tô doendo pra caramba Bom, eu quero fazer também agora Bom, eu tava aqui no servidor, galera E eu consegui esse ataque aqui Olha isso Ó Tá vendo o meu Snorlax aqui? Tá vendo o meu Snorlax? Eu vou ensinar o REST pra ele Eu sempre pergunto O que que esse REST faz, velho? Meu, ele é muito bom, galera Eu vou trocar por esse Amnese aqui, mano REST Aê Aê, tudo ok Bom, vamos bater agora Contra o Pokémon level alto Pra vocês verem O que que esse REST faz? Ele vai ser um Pokémon Que não vai morrer, galera Ele vai ser um Pokémon Que não vai morrer Mano, eu fiquei muito feliz Quando eu consegui esse ataque, velho Porque, galera Esse ataque Ele recupera a vida Então o Snorlax Vai ter o poder de recuperar a vida Vai ter o poder de dar dano De deixar o Pokémon paralisado Mano, ele vai ser um absurdo Ele vai estar na minha equipe Com certeza, galera Eu também consegui Aí o Pignite, né Que eu capturou no episódio aí Episódios passados Se você não viu Confere aí Eu pegando ele aí É... E, meu Ele é muito bom Eu também quero um Emboar No meu time, entendeu? Que legal que você é, cara Ó, leva 45 Ó, leva 45, ó Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver se ele me dá dano Ó lá Ele tirou metade da minha vida Uou Oi Recuperei a minha vida Oi Ma... Oi Ma... Oi Ma... Oi Vai, mata ele, Snorlax Boa, Snorlax Vai, Snorlax Boa Vem aqui, ó Ma... Oi Recupera a vida inteira Quero... Quero ver alguém matar o meu Pokémon agora, galera Sério Vem aqui, ó Ma... 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 Oi E recupera a minha vida inteirinha, galera Mata ele logo, Snorlax Mata ele logo Ih, ele matou o meu Snorlax Filho da mãe Mas, gente, né, galera Ele é muito complicado de se matar, velho Ele, tipo assim Ele tem fraqueza quando esse Pokémon vai ali, mano Demorou pra caramba Então, mano Ele com certeza vai estar na minha time o Snorlax Bom... Mano, a minha time do meu Ginásio, mano Provavelmente vai ser, ó Por enquanto, por enquanto O que eu quero deixar no meu time é o Emboar Meu Deus Meu Deus Meu Deus Calma, calma, calma Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que bagulho ficou tenso 24, 24, 24 Ok Dá... Dá um triple click de medo, né Não worry Boa, boa, boa O ataque rápido Vai, 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 vai Pra quem não sabe, galera Eu falei que é a primeira evolução do Totodile Um, mais um, dá pra dar mais um Boa, 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 boa Agora vai, agora vai, agora vai Vem, Croconal Vem pra nossa equipe Vem pra nossa equipe Vai Vem pra nossa equipe E você também Vem Não pegamos Filho da mãe Não pegamos, velho Não pegamos Vem, Croconal Vem, Croconal Vem, Croconal Vem pra minha equipe Vem pra minha equipe, cara Por favor Caraca, não estamos pegando Não estamos pegando Vem, Croconal Vem pra minha equipe Vem pra minha equipe Por favor Por favor Por favor Nunca te pedi nada, Croconal Nunca te pedi nada Que filha da mãe, mano Mano, eu não vou lá todas as Pokébolas Pra pegar ele Na moral, velho Que filha da mãe, mano Vem, vem Vem, entra Entro Boa Boa, galera Bom, poxa, galera Aqui, vou lá voar Bom, o que tu tava falando Na minha equipe Por enquanto, galera Eu quero deixar, ó O Charizard Provavelmente Eu vou deixar O Snorlax Eu vou deixar É... De Pokémon Que tipo Não é lendário O Snorlax O Charizard Hum... Deixa eu pensar Qual quero deixar também, velho Por enquanto O Snorlax, o Charizard O Blastoise Acho que eu vou deixar O Blastoise também Porque o Blastoise É bem forte também É... Não sei se eu deixo O Hitmon Lee Ou não Na minha equipe Não sei, velho Hum... Cara Tem tanto Pokémon Que eu quero deixar Na minha equipe, velho Eu queria pra caramba Também O Scissor Eu acho que eu vou deixar O Metagross Quando ele evolui Pro Metagross Eu vou deixar Meu Metang também, né, velho E caraca Ele é muito forte Ó, deixa eu pegar Aqui o Pokémon Que a gente pegou agora, ó O Nidokin A gente pegou E também pegamos o... O Crocornal Agora, boa Boa Deixa eu pegar os dois aqui Aqui Tu, 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 tu Vamos ver O Nidokin Se ele é bonitão Vamos lá Olha, ele é muito lindo, cara Ele é muito lindo, velho Então pegamos o Crocornal Boa Vamos ver o Tudak Esse Crocornal Vamos ver se tem Um Pokémon aqui pertinho Pra gente batalhar contra ele Vai, deixa eu ver Vai Quero ver Se tem um Pokémon fortinho aqui Ó, tem um Zoro... Caraca, tem um Zoroark ali, velho Eu tinha ele na primeira... Na primeira série de pixel bom que eu fiz, eu acho Ele é mó bonzão, velho Vamos ver se ele consegue matar ele Ou vamos, sei lá, pegar ele Não sei O que vocês acham? Não sei, velho Vamos ver Vamos ver se ele consegue Vamos ver os ataques dele Ele tem o Rage Freio, Lair, Scarface Tá, ele tem um ataque bom Vamos ver o Nidokin Nossa Quem que ele matou o Crocornal com o ataque, velho Tá, vamos ver os ataques do Nidokin Nossa, ele tem um ataque bom, velho Double Kick, Scratch, Clipway, Body Slam Mandar um Clipway nele Hum, bonzinho Deu mó que Vamos ver Nossa Olha esse ataque dele, velho Caraca, velho Tira toda a vida do cara, velho Boa, velho Meu Deus do céu Ele é forte O Crocornal que eu não gostei Muito de ataques dele, tá ligado? É um Crocornal Ainda nem tem Water Gun Mojado, né Mojado Mas tudo bem, tudo bem Deixa aí Só não vou deixar ele na minha equipe, né Porque sabe como é, né Vamos relar aqui nossos Pokémonzinhos Bonitinho 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 Relar, relar, relar Ok Vamos vir aqui Vamos deixar o Crocornal Velho, deixa com bastante Pokémon já, né Velho Mano, o Blaziken da minha equipe Com certeza o Blaziken O Blaziken não pode faltar na minha equipe, velho O Blaziken é o Blaziken, né O Blaziken É o Blaziken É o meu primeiro Pokémon É o meu primeiro amigão aqui, né Velho Óbvio O Abra Caso me dê também Eu posso deixar ele na minha equipe Mano, o Braviar vai ser da minha equipe Com certeza, ó A minha equipe Quando eu deixo, seria assim, ó Galera, deixa eu deixar assim Ó, a minha equipe Tipo assim Seria o Blaziken Provavelmente, tá ligado? Snorlax Braviar Charizard Ah, mas dura que a gente vai ter Dois Pokémon de fogo aí, né Aí eu vou revelar, galera Entre o Blaziken e o Charizard, por exemplo, tá Ó, por exemplo O Charizard lá Aí seria o Metagross Quando ele evoluísse, né O Metagross O... O Pokémon lutador Ou o Needle Queen Ou o Ritmon top, eu acho É Ou o Ritmon top Só um Pokémon de água No Blastoise E o Pokémon de raio também, né, velho Sei lá Eu acho que ficaria bem forte se fosse assim, velho Tá ligado? Foi o Alakazam, por exemplo Aqui, imagina Ó, assim é uma equipe muito forte já, ó Blaziken Snorlax Braviar O Metang O Blastoise E o Needle Queen É uma equipe bem forte, velho Na moral O bom é que eu tô treinando todos os meus Pokémon, tá ligado, galera? Tô treinando todos Eu tô focando, tipo assim Em treinar só um Pokémon Então eu tô treinando vários, entendeu? Então, velho Tá... vai ser muito da hora Porque todos vão ficar forte E qualquer Pokémon que eu for escolher pra mim Ele vai dar conta do serviço, tá ligado? Contra os treinadores Então, velho Já sabe, né, mano Vai ser bem da hora É uma fosa, mas não tem nada de bom Mano, eu também queria um Golem ali Que veio, nossa Um Golem deve ser louco, hein Um Golem deve ser louco, hein, tio Você é louco Mas, galera Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí, beleza? Já sabem Deixem aquele like pra ver aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E pro canal, beleza? Hoje vamos ter mais três vídeos no canal Já tivemos um hoje às 11h30 Que foi uma homenagem que eu fiz pro Luiz aí, galera Tipo Eu fiz um videozinho pra ele aí Feliz aniversário Então, se você não viu, galera Vai na descrição Ou vai no canal conferir Que, meu Ficou muito legal mesmo, ok? Então, mano Eu conto com vocês lá E é nóis, galera Então, espero que vocês tenham curtido aí, beleza? Já sabem Deixem aquele like Por aqui embaixo Que é super importante pro vídeo E para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais um vídeo Às 5h30 aí Vamos ter um novo minigame aí Do Da Minecraft 1.9 Caraca Então, é isso aí, galera Então, eu conto com vocês aí embaixo Com um like Por favor, tá aí embaixo Nossa, com um like Por favor, tá aí embaixo Comenta aí Qual a melhor equipe, galera Que eu posso deixar aqui no negócio Beleza? Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Já sabem Like Favorito Comenta se acharam E é nóis Então, é isso aí Um beijo Um abraço E... Fui